Coma fruta, coma fruta, coma fruta para crescer, com mais vitaminas vai viver. E nos vamos comer, muita fruta para crescer, os morancos não podem faltar aqui. Porque a uva e a beira damos força para aguentar a brincadeira. Coma fruta, coma fruta, coma fruta para crescer, com mais vitaminas vai viver.